Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço a produção de uma tábua de servir com efeito Lindenberg. Pessoal, agora eu vou começar a preparar a tábua para fazer o efeito Lindenberg. Esse efeito é realizado através de eletricidade por esse aparelho que está dentro dessa caixinha. E já recomendo desde já que não é aconselhado fazer em casa sem a supervisão de um profissional porque é muito perigoso. Quem fez esse aparelho para mim foi um amigo meu que é engenheiro elétrico e ele deixou a máquina bem segura para que eu pudesse trabalhar. Esse líquido que eu coloco para poder conduzir a eletricidade é água com bicarbonato. E vale lembrar também que o desenho segue o fluxo da água. Então, se você não quiser que o efeito pegue em um determinado local da tábua, é só não passar água na superfície que os raios não vão atingir lá. Depois é só fazer a limpeza com uma escova de aço e retirar o excesso de madeira queimada. Agora eu vou utilizar a resina epóxi. E os produtos que eu estou utilizando no vídeo de hoje são lançamentos da Transfix, que é uma nova linha de artesanato que utiliza produtos de excelente qualidade, só que agora em versões menores. Assim, caso você queira fazer um trabalho que seja pequeno, você não precisa mais comprar um produto que venha muita quantidade. E agora o que eu vou utilizar também é o Stone Make, que é um lançamento, que essa daqui é uma tinta que não se mistura. E aqui eu estou utilizando a cor dourada, que fica com um efeito rajado super diferente na superfície. Mas você pode utilizar outras cores também, que vai ficar com um efeito bem legal. Depois que você aplicar todo o produto, é só preencher com um pouco mais de resina incolor, até ficar passando um pouquinho do nível da superfície e esperar por 24 horas para endurecer, para começar a lixar. Primeiro, eu inicio o lixamento com uma lixa grossa, para retirar o excesso de resina. O passo seguinte é fazer o acabamento nas bordas, e para isso eu estou utilizando a tupia de coluna. Pessoal, eu gosto de utilizar a tupia logo no começo do lixamento, porque caso a base da máquina deixe marcado a peça, eu consigo corrigir com os próximos lixamentos. E para fazer o lixamento nas curvas, eu gosto de utilizar uma interface, que é uma esponjinha, que amortece o impacto da lixa com a peça. E assim, eu consigo lixar as curvas, sem tirar muito material. E uma dica bem importante, é reduzir a velocidade da lixa na hora de fazer o lixamento nas curvas e nas bordas também. Depois que fizer o lixamento, é só aumentar a velocidade e terminar de lixar o restante da peça. Galera, todas as informações sobre essa lixadeira, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O próximo passo, é fazer a hidratação da madeira, utilizando o óleo mineral da linha UD UD. Só o óleo já deixa a peça com aspecto bem bonito e brilhante, mas a madeira absorve muito. Então, por isso, é importante também fazer a finalização com cera para madeira, para proteger a superfície e deixar impermeável. E esse daqui é o resultado final. Olha só que incrível ficou esse efeito Lindenberg nessa tábua de servir. Galera, se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E verifica se você tá inscrito aqui no canal e não esqueça de ativar as notificações para receber a notificação do próximo vídeo, porque vem conteúdo legal por aí. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais dicas legais. Tchau, tchau!